Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão por vocês estarem aqui fazendo parte do nosso canal, nosso canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos descobrir pessoal, se essa pessoa vai te procurar? Canal Enigma do Oriente, se essa pessoa vai te procurar. Bom, quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Quero agradecer também a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que está dando like aí, muito obrigado, amo ver os comentários de vocês, é muito legal, tá? Muita gente participando, muitos elogios, as tiragens estão batendo com a maioria das pessoas, gente, gratidão total a vocês, tá bom? Obrigado por vocês fazerem parte da família Enigma do Oriente, tá? Opção 3, a pedrinha marrom, opção 2, a pedrinha branca, opção 1, gente, a pedrinha azul, será que essa pessoa vai te procurar? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, não se esqueça, fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa vai te procurar, que carta linda, mentaliza a pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, traga a energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Se essa pessoa vai te procurar, vamos lá. Gente, essa pessoa, em primeiro lugar, é uma pessoa que tem muito amor por você, tá? Essa pessoa tem amor, ela deseja uma reconciliação com você. Aqui eu vejo possibilidade de um noivado, de um compromisso mais sério, um casamento, de um namoro, ou até morar junto. Para algumas pessoas aqui, essa pessoa quer ter um encontro com você casual o mais rápido possível, para poder ter uma reconciliação. Aonde essa pessoa vai tentar ter uma harmonia com você novamente, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo um encontro com você, tá? Ela tem muita vontade de ter um relacionamento com você novamente, tá? É uma pessoa que ela tem muita paixão. Ela tem dúvida se você vai querer retornar, retornar para a vida dela mesmo ou não. Isso deixa ela um pouco doida. Ela tem muito desejo. Ela deseja se comunicar com você, mas ela não sabe como faz. Eu vejo que ela quer renovar as coisas. Para algumas pessoas, ela vai ter que fazer uma viagem para poder chegar até você. Para outras pessoas, ela vai querer realmente mandar uma mensagem para você, tá? Ou vai te fazer um convite para vocês viajarem, entendeu? Eu vejo aqui total possibilidade de vocês terem sucesso junto, porque você não sai do pensamento dessa pessoa. É uma pessoa que ela está no momento mais equilibrada. É uma pessoa que tem ciúmes. É uma pessoa muito ciumenta. Uma pessoa orgulhosa. Mas a energia dela é uma energia muito boa em relação a você para te dar uma segurança, tá? Essa pessoa tem sentimento por você. Vejo que aconteceu alguma coisa que afastou vocês, tá? Mas é uma coisa momentânea. Por quê? Porque essa pessoa tem muito amor por você. E ela está dando tempo para poder passar tudo o que aconteceu. Para ela poder sentar com você e conversar. Eu vejo que teve fofocas também que podem ter estragado o relacionamento de vocês aqui, para a maioria das pessoas, tá bom? Mas o mais importante, sim, essa pessoa vai te procurar porque tem sentimentos por você. Ela está quietinha esperando passar um tempinho, esperando a lógica falar mais alto para poder voltar para a sua vida aí. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo. Cinco perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Opção 2, a pedrinha branca se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, mentaliza esse ser humano aí, vamos ver. Se essa pessoa vai te procurar. O canal, você já sabe, né? O Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Para você, meu amigo, minha amiga, que optou pela opção número 3, se essa pessoa vai te procurar. Total possibilidade para que essa procura aconteça. Por quê? Veja que essa pessoa busca um equilíbrio para ter solidez. Ela quer fazer as coisas diferentes com você e ela está se permitindo a mudança para poder ter a segunda chance com você. Eu vejo ela com mais flexibilidade, tá? Para ela realmente poder ter você novamente. Entendeu? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muita atração com você, por isso ela vai tomar algum tipo de ação para ter vitórias com você. É uma pessoa que tem amor, tem muito desejo, muito tesão. E ela acredita nos seus sentimentos também. Por isso que ela vê possibilidade de vocês estarem juntos. E ela não vai desistir de você. Vejo ela trazendo má notícias para você, mensagens movidas pelo desejo. E o desejo é tão grande que vai ter uma rapidez para ela poder realmente se comunicar com você. E vai agir com uma certa imaturidade. E vai se movimentar sem pensar duas vezes. Essa pessoa aqui vai te dar uma notícia inesperada que vai deixar você feliz, tá? Por que eu falo isso? Porque ela tem medo de te perder. Por isso ela vai escolher uma direção e vai seguir. E a direção que ela está escolhendo aqui com certeza é você. Porque ela quer um recomeço. Ela entende que você está no caminho certo. Ela entende que ela está no caminho certo. E é você o caminho que ela tanto quer. Só que é uma pessoa que ela age realmente com tranquilidade. Ela quer ter uma conversa franca com você. Ela quer acertar as coisas para vocês realmente renovarem a vida de vocês. Para que esse elo seja um elo mais forte e com mais harmonia. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. Essa pessoa está buscando equilíbrio para permitir que alguém entre na vida dela. Porque ela passou por situações que realmente marcaram um pouco essa pessoa, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Então, gratidão a todos vocês, fazemos e desfazemos qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha marrom. Se essa pessoa vai te procurar, mentaliza aí. Se vai ter procura desse ser amado por você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza essa pessoa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Para quem escolheu a opção número 3, se essa pessoa vai te procurar. Com certeza. Por quê? Essa pessoa tem muito desejo, quer ter um encontro íntimo com você. Você é o sonho dessa pessoa. E outra coisa, você não sai da mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa tem quase uma obsessão. Pensa demais em você, está com muito apego. E vai haver procura sim. Ela já planeja te procurar. Vai te mandar uma notícia urgente. Uma notícia inesperada, tá? Querendo um começo criativo. Ela vai se abrir para você. Essa pessoa te vigia também, tá? E vejo ela realmente mandando mensagem para você. Aqui eu vejo o início ou reinício com uma estabilidade maior, tá? Essa pessoa é apaixonada por você. Vejo que para algumas pessoas ela virou as costas sentindo amor. E ela te ama muito e vai te procurar por isso. Para outras pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, essa pessoa já está tendo um pensamento demais em você. Não consegue ficar longe de você. Já tentou cortar, mas não dá. Ela já está apegada a você demais. Eu vejo total possibilidade de vocês realmente terem um relacionamento, tá? Mesmo ela dizendo que não gosta e que não quer, logo, logo ela vai se definir. Vai saber o que quer e vai realmente permitir que você entre na vida dela. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa. Gratidão.